Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Jovens que tiveram AVC abrem discussão sobre a doença nessa faixa etária. Viaduto na Augusto Montenegro tem rota alterada. Transportes escolares, o cuidado é redobrado nesse tipo de veículo. 800 pessoas estão morando nas ruas de Belém. Sim, notícias falsas na internet podem prejudicar muita gente. O consumo de álcool aumentou 40% no Brasil. A redução nos números de acidentes nas rodovias federais paraenses. As mulheres são exemplos de comportamento seguro no trânsito. E na entrevista de hoje vamos falar sobre notícias falsas. Hoje é terça-feira, 3 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Diversos casos de pessoas jovens que tiveram AVC ou infarto, ou até mesmo de desportistas que morreram em virtude desse problema, abrem reflexões sobre as doenças cardíacas em jovens. A maioria da população acredita que o infarto agudo do miocárdio acontece somente com pessoas mais velhas. No entanto, isso não se reflete à realidade. Basicamente é um fator genético. São aqueles indivíduos que têm uma predisposição. Mas mesmo esse fator genético, quando você considera, por exemplo, gêmeos homozigóticos exatamente iguais, com a mesma carga genética, mas que um é criado de forma abusiva, não fazendo atividade física, comendo muita gordura saturada, são aquelas gorduras que fazem mal, aumentando de peso, em relação a um outro que tem, ou que se cuida, este indivíduo tem uma incidência de acontecimentos vasculares muito menor do que o primeiro indivíduo que eu citei como questão e exemplo. Diversos fatores de risco podem levar uma pessoa ao infarto, como o consumo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo. Dentre essas causas que você precisa buscar, existe uma série delas que nós conhecemos hoje como vida saudável. Essa vida saudável, ela está relacionada basicamente a tudo aquilo que você já conhece em relação à alimentação, hábitos no que diz respeito a alimentos de baixa caloria, uma dose importante no sentido de não utilizar determinadas drogas, como o consumo de álcool abusivo, o tabagismo, procurar manter um peso adequado. E isso entra com quase 40%. Os 60% é atividade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo é responsável por 81% da causa de infartos entre os jovens. A obesidade, o diabetes, a hipertensão, o colesterol descontrolado e o consumo de drogas representam 25% das causas de infarto nos mais novos. Nem sempre o infarto apresenta sinais, por isso é importante ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica. Muitas vezes o infarto pode até ser assintomático. Tem certos indivíduos que não sentem nem dor, podem cursar com enjoo, uma sensação de azia, uma manifestação de tontura. Isso pode ocorrer em determinados indivíduos, mas o básico, a coisa que é mais documentada e já experimentada, seria a dor no peito, que é uma dor em aperto, como se o indivíduo experimentasse alguma coisa que estivesse pesando no seu peito de forma difusa, normalmente cursa com suor frio. Enfim, alguma dessas manifestações, elas podem perfeitamente serem confundidas com outras patologias ou com outras doenças. E ainda falando de saúde, nos últimos seis anos caiu em mais de 20% o número de mulheres que fizeram o exame preventivo no Pará. Entre os motivos estão a distância dos centros de saúde ou a falta de conhecimento. Mas uma campanha quer mudar isso. Mulheres que vivem na região das ilhas ao redor de Belém estão sendo presenteadas com flores. O vaso de flores chega pelas mãos de um agente de saúde. Nos últimos seis anos, segundo a Secretaria de Saúde do Pará, o número de mulheres que fazem esse tipo de exame aqui no Estado, entre 2012 a 2017, diminuiu cerca de 20%. Mesmo sendo o exame preventivo a única forma de descobrir o HPV, um vírus sexualmente transmissível e principal causador do câncer de colo do útero, o que mais mata mulheres aqui no Pará. A ideia é que 800 agentes de saúde distribuam em um ano 5 mil flores, não só nas ilhas, mas em várias regiões do Estado. O objetivo é que a informação chegue a um milhão de mulheres. Cada vez que a orquídea florescer, vai surgir com ela a chance de uma vida saudável. Desde a manhã de ontem, a área do viaduto localizado na Avenida Augusto Montenegro, nos cruzamentos das Avenidas Centenário e Laércio e Barbalho, teve o tráfego alterado. A interdição é necessária para dar início às obras de rebaixamento das vias que passam sob o elevado. Toda pista que passa embaixo do elevado, no sentido Belen-Nindeua, será fechada para a circulação de veículos, assim como as duas pistas da Augusto Montenegro paralelas ao viaduto, do cruzamento que será fechado até a rampa que dá acesso ao elevado próximo ao Mangueirão. A interdição só será efetivada quando toda a área estiver delimitada, o que pode levar até três dias. Os caminhões serão proibidos de trafegar pelo entorno da interdição. A orientação da CEMOB é que os condutores que estiverem seguindo de Belen para Nanindeua sigam pela BR-316. Na Augusto Montenegro, o trânsito estará liberado por cima do elevado para veículos com até 5,50 metros de altura. Todo veículo pesado que vier sentido Belen-Nindeua pela Centenário terá que entrar obrigatoriamente na Transmangueirão para seguir a Nanindeua pela BR-316. Todas as linhas de ônibus que trafegam pela Avenida Augusto Montenegro, seja no sentido Icoraci ou em trocamento, passarão por cima do viaduto. Isso vale inclusive para as linhas que trafegam pela Avenida Centenário para acessar Augusto Montenegro e seguir rumo a Icoraci. E quem passarão a fazer o trajeto Centenário, desvio na Transmangueirão, Augusto Montenegro, desvio em frente ao ginásio Guilherme Paraense, o Manguerinho, sobe o viaduto e segue seu destino. E agora vamos falar de trânsito e comportamento. Muitos pais adotam o uso de transportes escolares para levar e buscar os filhos no colégio. O cuidado é redobrado nesse tipo de veículo pois no seu interior há crianças. Com o objetivo de oferecer maior segurança a esse tipo de condução, o Conselho Nacional de Trânsito adotou novas regras. As novas regras solicitam que o motorista tenha habilitação na categoria D para transportar passageiros e a licença autorizando a circular. As regras vêm para melhorar o sistema, melhorar a segurança, principalmente a segurança das crianças, que é o nosso foco, e tudo o que vem de exigência positiva nós acatamos com a melhor das intenções e já estamos... Na última exigência, que é colocar a Câmara de Ré nos veículos, o nosso sindicato já está atuando no sentido de, no prazo mais de 15 dias, todos já estarem ajustados. Com relação à Câmara de Ré, que é um item essencial, é um item básico de segurança e que vem melhorar substancialmente as nossas manobras, nossas logísticas e a mobilidade urbana de maneira mais adequada. Não são todos os pais que conseguem conciliar o horário de levar e buscar os filhos na escola, como o saída deles contrata o transporte escolar. A atividade é bem conhecida, mas ainda surgem muitas dúvidas sobre o que observar antes de fechar o contrato com empresas que prestam o serviço de condução escolar. O transporte escolar, ele é essencialmente uma necessidade da família. Nós entendemos o transporte escolar, dentro dessa necessidade, como essencial para fazer o heleno entre a escola e a família com segurança, conforto e pontualidade. Entre os itens de segurança, deve ter o extintor de incêndio com capacidade mínima de 4 kg, cinto para todos os passageiros, condições de uso e higiene, possuir placa vermelha e autorização do Departamento Nacional de Trânsito. No prazo de 15 dias, já estaremos Temos todos os nossos carros bem associados, todos eles adequados, já adquirimos todas as câmeras e já estamos distribuindo para a instalação. Um levantamento realizado pela FUNPAPA aqui em Belém mostra os números da população de ruas da capital paraense. Segundo os dados, cerca de 800 pessoas estão morando nas ruas da cidade de Belém. Segundo a Fundação, entre os anos de 2015 e 2016, pouco mais de 500 pessoas viviam nas ruas de Belém. Atualmente, 90 pessoas são acolhidas pela Fundação em Centros Especializados, localizados em São Brás e Coraci. Foi constatado também que 79% dessa população é composta por homens, levados à rua por fatores recorrentes ao uso de drogas e desemprego. De acordo com o órgão, as mulheres geralmente se abrigam em casas de família. Já os homens são vistos como provedor e sem saída vão morar na rua. O levantamento também constatou que, de 60 a 85% dos moradores de rua, passam a maior parte do tempo em praças, feiras e áreas comerciais de Belém e Anandeua, por serem locais que podem ter acesso com mais facilidade a doações de comida. O ambiente virtual tem sido cada vez mais tomado pelas fake news, principalmente na área da saúde. As notícias falsas podem fazer com que aumente o número de pessoas doentes pelo uso inadequado de medicamentos ou substâncias que podem levar ao óbito. A internet é um ambiente virtual que engloba diversos conteúdos. Muitas notícias são relacionadas à saúde, como o anúncio de medicamentos milagrosos. Mas nem sempre essas notícias são verdadeiras. As fake news estão se espalhando cada vez mais e afetando diretamente a população. O momento que ela já procura, esse diagnóstico, esse fechamento, aquilo que ela procura na internet, começa a trazer prejuízo no seu dia a dia, porque o grau de ansiedade que ela fica acaba trazendo esse prejuízo, levando ela a ficar em um grau tão grande de ansiedade, pensando que ela tem talvez uma doença que talvez nem ela tenha, mas pelo diagnóstico que ela acha que tem firmado na internet, ela começa talvez até a se automedicar e não procurando realmente o que você deveria, que seria um médico para realmente fechar o que ela deveria ter ou não. Uma prática que tem se tornado comum entre as pessoas é a pesquisa de diagnósticos na internet. Sim, já pesquisei. Eu sou paciente oncológica, e aí, mais recentemente, durante o meu tratamento, eu vinha tendo muitos desmaios, perda de peso e tudo. E a gente, na intenção de tentar contribuir para a nossa melhora e tudo, nas pesquisas de internet, a gente acaba verificando que o açúcar é um complicador para o câncer. Mas a informação é pontual. A informação que a gente pesquisa na internet é uma informação que não está avaliando, obviamente, o contexto em que o paciente se encontra. Essas fake news, elas acabam interferindo muito no tratamento, de forma negativa. Então, muitos pacientes restringem, principalmente, o tabu do açúcar, dos carboidratos simples, da carne vermelha. Obviamente que a gente pede que eles tenham o máximo de alimentação possível, saudável, fracionada, evitem períodos muito longos de jejum, mas isso é tudo muito personalizado, é muito individualizado. Então, a gente tem muito receio do paciente que procura fazer isso sozinho. Com certeza, né? Traz tantos de ansiedade, trazendo prejuízo no dia a dia para as pessoas. As fake news sobre a saúde tendem a fazer sucesso na internet, principalmente porque são carregadas de conteúdo de apelo emocional, como o medo e a preocupação. Segundo a psicóloga, a melhor saída para fugir das fake news é buscar fontes confiáveis na rede de computadores. Porque as pessoas têm que procurar sites realmente científicos. Quando ela começa a procurar algum site, ela procura qualquer um. ela não vê se esses sites são científicos ou não. Então, a medicina, ela é muito... Ela tem a sua credibilidade a partir do momento que ela é científica. Então, as pessoas, elas têm que procurar sites científicos, que aí sim ela vai ter o seu embasamento médico e a credibilidade da medicina. Fica a reflexão, né? Nem toda a informação que a gente pesquisa não deve ser adotada como regra e como verdade. Para cada situação, existe um tratamento, existe uma orientação. Então, nada melhor do que a gente realmente tratar, dialogar com a equipe médica, né? Para que a gente tenha um melhor resultado no tratamento. Não se basear única e exclusivamente em informações da internet. A propagação de notícias falsas deve ser motivo de preocupação de todos. Atualmente, elas se espalham de maneira acelerada e as pessoas não sabem como identificá-las. Na entrevista de hoje, Priscila Pineiro conversa com a advogada Maísa Costa, que irá comentar o assunto. Marcos, as fake news, as notícias falsas vinculadas na internet e em grupos no WhatsApp, estão preocupando a sociedade. Os assuntos debatidos ali nem sempre são verdadeiros. E sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a advogada criminalista Maísa Costa. E vai esclarecer para a gente, Maísa, muito obrigada pela sua participação. Maísa, como ocorrem esses crimes virtuais, essas fake news? Muito obrigada pelo convite. As fake news, elas são notícias pré-fabricadas, são notícias falsas. Geralmente divulgadas com o propósito de obter o maior número de curtidas na rede, de disseminar o pânico numa certa população e até mesmo de alterar o resultado de uma eleição, por exemplo. Maísa, como os comentários de perfis fakes podem ser combatidos? Na verdade, o que a gente sempre alerta para os consumidores da rede mundial de computadores é a atenção e cautela. Você tem que ter atenção no site que você navega e principalmente na notícia que você compartilha. Muita gente tem a noção de que aquela notícia que ela compartilha numa rede social não pode trazer qualquer tipo de dano para ela. Mas pode sim. A gente vai explicar no decorrer da entrevista que, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de causar algum dano, pelo simples fato dela ter agido com imperícia, com imprudência, ao compartilhar uma informação falsa, ela pode sim sofrer uma ação cível, por exemplo. Maísa, muitas vezes essas notícias são recebidas em grupos no WhatsApp. É um meio muito fácil de receber essas notícias. Como é que a pessoa deve lidar ao receber uma notícia falsa e não compartilhar? Na verdade, eu costumo dizer que as fake news encontraram um solo fértil no Brasil, porque o Brasil é um país muito ativo nas redes sociais. E, assim, nos grupos de WhatsApp, o que a gente mais vê todos os dias são as correntes de notícias falsas. Um grande exemplo que eu uso atualmente foi, por exemplo, do assassinato da vereadora Marielle. O Datafoia divulgou uma pesquisa que 60% dos cariocas receberam notícias falsas em relação a esse crime. Então, assim, o que a gente tem que ter de cuidado? É ver o site de onde vem essa notícia, ver se não tem erros no texto, verificar em outras fontes a veracidade daquela informação. Porque o que acontece hoje, as pessoas recebem informação e elas se preocupam tão logo em apenas repassar aquilo. Elas não sabem nem se aquilo é verdade. Certo, Maísa, existe uma legislação que possa combater esse tipo de crime? Olha, atualmente, encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados três projetos de leis que falam sobre a criminalização, que debatem atualmente a criminalização das fake news, mas isso ainda está num estágio bem embrionário e realmente ainda vai demorar um pouco até que se torne ou não um crime. O que existe hoje de concreto são os crimes contra a honra presentes no Código Penal e a contravenção penal de perturbação da tranquilidade presente na lei de contravenções penais. Então, a depender do caso concreto, uma pessoa que venha a divulgar uma notícia falsa, seja para ofender alguém, seja para disseminar o pânico numa sociedade, ela pode incorrer tanto num crime quanto numa contravenção penal. Maísa, nós estamos em período eleitoral. Nesse ano, em outubro, vai ocorrer um pleito. Essas fake news podem prejudicar, podem manipular de alguma forma o resultado das eleições? Com certeza. A exemplo do que aconteceu anteriormente, ano passado, na corrida presidencial americana, que teve um certo impacto a divulgação de fake news naquele cenário, o TSE hoje, preocupado com essa situação, resolveu montar um grupo de trabalho composto por membros do TSE, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para tentar evitar que isso aconteça no Brasil. Então, eles estão estudando formas de combater qualquer tipo de informação que seja veiculada com o objetivo tanto de manipular a cabeça do eleitor como de até mesmo alterar algum tipo de resultado que venha a ser obtido no próximo pleito. E essas fake news, elas têm várias vertentes, vários assuntos. Tem algum desdobramento que elas podem ter também? Hoje as pessoas pensam em fake news e atrelam muito a isso, ao direito penal, à prática de crimes na internet, mas não é apenas isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a situação da febre amarela. Houve, recentemente, a matança imensa de macacos, porque foi divulgado nas redes, nos próprios meios de comunicação, que macacos transmitiam a febre amarela. E veio um membro do IBAMA e das comunidades de defesa dos animais e explicaram em cientistas que o macaco, assim como o ser humano, ele é um hospedeiro da doença. E até que isso fosse explicado e entrasse na mentalidade da população, muitos macacos acabaram morrendo em virtude de fake news, notícias que foram divulgadas de forma irresponsável. Certo. Você pode contribuir com a nossa produção, mandando uma mensagem para o número 8802-3444. Esse número é da produção do WhatsApp da TV Nazaré. Mas só vamos continuar aqui a nossa entrevista. Essas notícias, tem como a pessoa identificar? Tem algum site que elas possam identificar que é uma fake news? Ela pode olhar lá no endereço da notícia, por exemplo? Hoje ainda não existe um site que mostre que aquilo de imediato é uma fake news. O que a gente geralmente aconselha é que a pessoa receba aquela informação e ela tente buscar em duas ou três outras fontes a veracidade daquilo. Outra dica que a gente dá é verificar a grafia do texto. Se tiver muitos erros, isso certamente não foi postado por um meio de comunicação que se confie. Verificar o URL. O que é o URL? É aquele endereço que fica em cima, o endereço da internet. Se aquilo é um endereço que você não conhece, geralmente pode ser uma fake news. Verificar se outras pessoas estão comentando. Às vezes até estão, mas isso não necessariamente quer dizer que é uma informação verdadeira. Mas basicamente o que a gente sempre fala é atenção e cautela. Pessoas podem ser responsabilizadas pelo simples fato de compartilhar informações falsas. Certo, Maísa. E de que forma essas pessoas podem ser responsabilizadas? Criar um perfil fake, divulgar uma notícia falsa, por exemplo, uma notícia sobre uma pessoa que é falsa, não uma entidade. Ela pode ser penalizada de alguma forma? Sim, com certeza. Como eu disse anteriormente, se a notícia falsa for veiculada com o nítido propósito de ofender alguém, a pessoa pode incorrer em algum dos três crimes contra a honra, injúria, calúnia ou difamação, e via ser processada, tanto na justiça comum ou no juizado especial criminal, a depender do caso concreto. Então, assim, não apenas voltado para a questão de eleição ou para a questão de pessoa jurídica, mas se for veiculada uma notícia falsa contra uma pessoa física, a pessoa pode ver se é processada assim. Tem algum meio que elas possam denunciar essas falsas notícias? A partir do momento que você visualiza uma notícia falsa sendo veiculada, geralmente o que se faz é dar prints daquelas telas ou tentar copiar de alguma forma, registrar um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia e a partir daí o procedimento vai ser encaminhado, vai se tornar ou um inquérito policial ou um TCO, a depender do caso concreto. Certo, mas aqui no Brasil vocês têm dados de quantas dessas notícias têm prejudicado a população? É, na verdade, principalmente desde o ano passado, é uma preocupação que já vem crescendo há muito tempo, principalmente a partir da edição do Marco Civil da Internet em 2015. Mas o que a gente pode ver, o que a gente pode evidenciar hoje em relação às fake news é que elas estão, sim, provocando um mal incessante na sociedade e não apenas na questão política. A política hoje é a maior preocupação hoje à vista das eleições próximas, mas as fake news já provocaram prejuízos, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista público. Mas só para a gente encerrar, a falta de informação é um dos motivos para que essas pessoas compartilhem tanto essas notícias falsas? Com certeza. Tanto a falta de informação, quando a fake news é veiculada por uma pessoa física, como também a intenção de, por exemplo, disseminar o pânico, como, por exemplo, de alterar o resultado de uma eleição. Os portais de informações, por exemplo, eles, infelizmente, alguns deles não têm o menor compromisso com a informação e com a verdade. Eles querem obter o maior número de acessos, eles querem obter o maior número de audiência. Então, assim, eles não têm uma preocupação e não estão sendo devidamente responsabilizados. E é exatamente isso que esse grupo de trabalho que foi montado pelo TSE tenta coibir no caso específico das eleições. As fake news, elas podem ter objetivos diversos e um deles pode ser esse. Dados da Pesquisa Demográfica Médica 2018 mostram que o Brasil conta com cerca de 40 mil pediatras. Contudo, a especialidade sofre com a má distribuição pelos estados brasileiros. Em dois anos, o número de pediatras no Brasil aumentou mais de 10%. Atualmente, são mais de 39.234 especialistas. Com essa população, a pediatria se consolida como a segunda maior especialidade em medicina do país, atrás apenas da clínica médica. Com base nesse número, é possível afirmar que atualmente há 18,89 pediatras para cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o estudo, as mulheres já respondem por 73,9% da especialidade no país, enquanto os homens são 26,1%. Outro número que chama a atenção é a presença dos jovens entre os pediatras brasileiros, seguindo também uma tendência observada na medicina em geral. Mais da metade dos pediatras tem até 49 anos, com destaque para a faixa etária que vai dos 30 aos 34 anos, que representa 14,2% desses médicos. Uma pesquisa divulgada pela Coordenadoria do Núcleo de Planejamento do DETRAN aponta que, mesmo com o aumento da frota de veículos em Belém, algumas das principais vias da capital registraram redução de acidentes. Os dados são referentes ao período de 2015 a 2016 e foram divulgados esta semana. A Avenida Augusto Montenegro, que recebe um grande fluxo de veículos diariamente, apresentou redução de 836 acidentes em 2015 para 800 registros em 2016. A rodovia Arthur Bernardes, que apresenta um grande volume de veículos pesados, teve os números mais significativos. Saiu de 330 em 2015 para 274 acidentes em 2016. Redução de 20%. A frota da capital, no ano de 2015, totalizava 412.342 veículos. Em 2016, o quantitativo teve um aumento de cerca de 14 mil veículos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O consumo de álcool aumentou 40% no Brasil. A redução no número de acidentes nas rodovias federais paraenses. As mulheres são exemplos de comportamento seguro no trânsito. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o consumo de álcool, que aumentou 40% no Brasil. Consumir bebidas alcoólicas é um hábito cultural que pode tornar-se um vício com consequências graves. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool no Brasil aumentou em mais de 40% em 10 anos. E agora supera a média internacional. O uso excessivo da substância pode levar ao alcoolismo. Dependência que causa danos pessoais e familiares. O uso abusivo do álcool tem prejuízos em todas as esferas sociais, físicas, psíquicas. Cada vez mais a sociedade conduz a esse uso, o que prejudica. Não só ele, como todas as pessoas que o cercam. Em termos de a família, tem sofrimento psíquico também em relação a isso. No trabalho dessa pessoa, certamente isso vai incidir em todas as esferas da vida dele. Essa estudante, que prefere não se identificar, teve o problema na família. Não era todo dia que ele bebia. Como já te disse, eu achava que o alcoolismo, o alcoólatra era a pessoa que bebia todo dia. E eu achava que não era o problema dele. Mas era, porque chegava o final de semana, ele bebia muito, bebia até passar mal. E ele já tinha um comportamento muito agressivo. Então ficava pior ainda o comportamento dele. Então a gente começou a se afastar dele. É muito triste a situação. Ninguém quer sair com uma pessoa que não tem controle sobre si. E ele ficava assim, ele ficava fora dele. O alcoolismo tem vários efeitos. E muitos negativos sobre a saúde física e psíquica dos indivíduos. Ele pode causar... Primeiro pode começar com uma ansiedade muito grande. De isso variar para a depressão, a agitação, sono intranquilo. E pode até chegar a ter quadros psicóticos, com alucinações, com delírios. E pode até chegar ao suicídio. Em alguns casos, a bebida alcoólica funciona como inibidor de emoções. Se a pessoa tem uma tendência ou se ela é uma pessoa estruturalmente agressiva, ela poderá sim. O álcool é um desinibidor. Então passa a desinibir e a agressividade vem à tona. A mesma coisa acontece em relação à depressão, em relação à ansiedade. O álcool pode ser um start para uma depressão muito grave, para quadros de ansiedade, quadros de ansiedade ligados à angústia, que pode levar a pessoa até o suicídio. Ele já tinha um comportamento. Ele já era, na natureza dele, ser muito agressivo. Mas, quando ele bebia, piorava a situação. Entendeu? Ele não tinha mais controle. Eu acho que a bebida era uma desculpa para ficar mais agressivo ainda. Aí, no outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, que não lembrava do que fazia. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas era isso que acontecia, assim. Era muito agressivo mesmo. Ultrapassar a dependência alcoólica exige uma terapia multidisciplinar. É muito complicado. A gente fala, a gente falava. E, às vezes, ele mesmo via as besteiras que ele fazia. No outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, mas eram as consequências. Era todo mundo indo embora. Ele só... Eu não sei. Eu creio que ele tenha visto isso. Mas, eu acho que em nenhum momento ele quis, assim, procurar ajuda mesmo. A gente falando para ele. Segundo a OMS, um total de 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências da bebida. 5,9% de todas as mortes no mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm relação direta com o álcool. Um dos problemas que leva a esses fatores é o consumo da substância cada vez mais cedo. Mas, hoje, a gente vê que crianças e adolescentes, muitas vezes, conseguem ter acesso cedo ao álcool. E estimulados. Ah, porque tem que ficar de pileque, tem que isso, aquilo. E, realmente, é muito perigoso. Precisa-se ter uma segurança nas escolas, nos ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam. Uma segurança, uma vigilância nesse sentido. Porque a gente ouve falar, muitas vezes, que colocam droga no copo, no refrigerante e tal. E isso, realmente, tem que ser vigiado. A publicidade de bebidas alcoólicas é um dos importantes fatores influenciadores de hábitos de consumo de álcool. Em particular, entre os jovens. Na mídia, há algum tempo atrás, o álcool, de fato, na televisão era muito mais veiculado. Apesar que ainda continua. A gente vê nas propagandas de cerveja, por exemplo, sempre uma coisa, assim, tentando ser politicamente correta. Colocando a informação no sentido de beber é prejudicial ou se o bebê não dirija. Mas, de qualquer forma, incentivando. E nas redes sociais, onde as pessoas têm muito acesso hoje em dia, é mais aberto. O perigo é que as redes sociais, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa, inclusive crianças. Reduziram os números de acidentes graves e mortes nas rodovias federais paraenses durante o feriado da Semana Santa. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal em coletiva de imprensa. O feriado prolongado da Semana Santa fez com que centenas de pessoas pegassem as estradas. Mas, como não seria diferente, muitas infrações e irregularidades foram destacadas este ano. O número é considerado pequeno em relação ao ano passado, mas preocupa as autoridades. O comportamento do cidadão, ele ainda não está adaptado à educação e também à sua própria preservação de sua vida. Ou seja, quando você dirige, você está colocando em risco a sua vida e a do outro. Então, muitos acidentes têm acontecido devido a essa situação. E a multa, ela não é leve, é multas gravíssimas, pesadas. Você vê, tivemos aí 17 por pessoas alcoolisadas, né? Isso é uma situação muito grave. Os números demonstram que o comportamento perigoso ainda persiste. A ultrapassagem regular e o excesso de velocidade bateram recordes. Durante toda a operação, foram recolhidas 17 carteiras nacionais de habilitação vencidas. 81 assistidões de registro e licenciamentos foram recolhidos. Mais de 400 infrações por excesso de velocidade. 175 motoristas foram multados por ultrapassagem em locais proibidos. 43 motociclistas foram por conduzir o veículo sem o capacete. 24 por trafegar sem o cinto de segurança. 12 pessoas apreendidas conduzindo automóveis sob efeito do álcool. E 7 presas. E agora vamos falar de um comportamento exemplar. Uma pesquisa do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito aponta que as mulheres são exemplos de comportamento seguro no trânsito. Você já deve ter ouvido a seguinte frase. Mulher no volante, perigo constante. Mas não é isso que aponta uma pesquisa feita pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O cara disse pra mim, tinha que ser mulher, mulher no volante, perigo constante. E quem não sabe dirigir, quem não sabia dirigir na verdade era ele. Eu acho que as piadas são constantes e elas são piores quando elas vêm da própria mulher, na verdade. Porque a mulher fala, tinha que ser uma mulher dirigindo. Eu acho que isso tudo deve ser combatido, mas de fato rola piadinha, rola até o assédio mesmo. Eu acho que isso acontece desde o momento que você vai tirar uma habilitação, que eu já ouvi algumas situações de amigas minhas que sofreram assédio desde o momento da habilitação, quando você tem, por exemplo, na autoescola motoristas, homens, não tem mulheres. Então, quando você vai fazer o teste no Detran também. De acordo com o levantamento feito pelo órgão, 91,1% dos condutores vítimas de acidentes são do sexo masculino. Entre as mulheres, esse índice é de 6,4%. Segundo a pesquisa, as mulheres se envolvem menos em acidentes de trânsito. O principal acidente em que as mulheres são vítimas são os atropelamentos, que correspondem a 40% desse grupo. Eu tirei minha carteira aos 18 anos e hoje tenho 50 anos, né? Então, faz bastante tempo que eu dirijo. E graças a Deus, sempre com muita cautela, sempre procurando respeitar, eu sempre penso da seguinte maneira. Aquilo que eu não quero que aconteça comigo, eu não faço aos outros, né? Então, eu procuro dirigir com cautela, eu procuro ser responsável, eu não bebo, nunca bebi, dirigir, nunca. E sempre respeitando o meu próximo. Uma reclamação constante das motoristas é o desrespeito no trânsito. Falta de respeito, principalmente dos ônibus, taxistas, as vans, eles não respeitam as mulheres. Geralmente, quando a gente está no meio do trânsito, que a gente joga o sinal para mudar de faixa, eles nunca respeitam. Eu acho que impera a falta de educação dos motoristas. A gente tem que lidar com fila dupla, ausência de sinalização. A pessoa, ela simplesmente atravessa a tua frente, ela não liga o pisca-pisca. Ela não liga o alerta e a gente tem o hábito também de querer parar próximo do nosso destino. Não existe a concepção de andar um pouquinho mais para chegar no seu local de destino. Eu acho que impera também o egoísmo entre os motoristas. Inclusive, um dia desse, um motorista de um carro disse para uma amiga minha, tinha que ser mulher. Isso é uma expressão horrível, porque hoje em dia eu acho que o número de infrações com mulheres são menor quantidade do que com os homens. Então, as mulheres são mais cautelosas, prestam mais atenção, obedecem o sinal de trânsito, não furam sinal, respeitam as faixas de segurança. E tudo isso faz com que você seja uma boa motorista. Eu acredito nisso. Conduzir os veículos de locomoção faz parte do dia a dia das mulheres. Utilizar a paciência e a civilidade são atitudes que devem marcar o comportamento no trânsito. A gente, hoje em dia, a jornada da mulher é muito intensa, né? Você é mãe, você é dona de casa, você tem que ajudar o seu marido, você trabalha fora. Então, você tem que ter mobilidade, né? Para poder conseguir vencer o dia. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira será com céu encoberto e chuvas durante todo o dia em Rio Branco, capital acriana. Ao longo da noite, as chuvas desaparecem, mas o céu permanece com muitas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Na cidade de Labra, interior do Amazonas, a quarta-feira começa a chuvosa, mas ao longo do dia, o céu deve ficar encoberto e com sol. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Já em Bragança, nordeste paraense, a meteorologia prevê céu encoberto e chuvas durante todo o dia. Essa previsão deve se estender por toda a semana. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. E agora uma notícia boa para todos nós. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou esta semana que a bandeira tarifária do mês de abril continuará na cor verde. Isso significa que não haverá cobrança extra na conta de energia elétrica. Desde janeiro, não há cobrança adicional nas contas de energia elétrica no Brasil. Nos meses de fevereiro e março, a ANEL decidiu manter a bandeira tarifária no mesmo patamar. A manutenção da bandeira verde em abril significa que a situação nos reservatórios das hidrelétricas continua melhorando. Nos últimos meses do ano passado, por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve cobrança extra nas contas de luz via bandeira tarifária. Isso ocorre para arrecadar recursos necessários para cobrir custos extras com a produção de energia mais cara, gerada pelas termoelétricas. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando novamente de saúde e do método Pilates, que está sendo cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo, principalmente por pessoas na terceira idade. Ele é um grande aliado para o envelhecimento saudável, pois trabalha a mente, o alongamento e o equilíbrio. Estica, respira e alonga. A prática do Pilates fornece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do corpo. O Pilates é um método de condicionamento físico em que ele busca harmonizar o corpo e a mente. Então, em todos os exercícios há essa integração de corpo e mente, em que envolve respiração, controle do movimento. E os principais benefícios são o aumento da flexibilidade, força, tono muscular. O método de condicionamento físico proporciona a ligação do corpo e da mente, com ênfase no fortalecimento muscular. Ele trabalha principalmente aumentando a flexibilidade, que é uma valência física muito importante, inclusive para a funcionalidade. Aumenta a força muscular, mantém o idoso em forma, entre outros benefícios. Dona Ivania Amaral adotou a prática há um ano. A força há mais de um ano, porque é para melhorar a coordenadora motora, coordenação motora, o mesmo que eu caía muito. Aí depois que eu comecei a fazer Pilates, já melhorei 100%. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, mas antes é importante realizar uma avaliação física. Todos os treinos são baseados na avaliação física. Então, na avaliação, a gente identifica quais são as principais necessidades, seja criança, seja adulto ou idoso, e a partir daí a gente monta um treinamento específico. Nas aulas de Pilates, todo o corpo é trabalhado. A atividade contribui para a melhoria da musculatura, além de contribuir no equilíbrio, muito afetado em pessoas acima dos 60 anos. Equilíbrio, então, respiração, equilíbrio, principalmente equilíbrio. Com o tempo, ele vai se tornando mais difícil. E aqui a gente tem a oportunidade de treinar esse aspecto. As turmas são reduzidas. Em média, elas contam com três ou quatro alunos. Assim, fica mais fácil fornecer um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, passa a parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho